Olá turminha do sexto ano, como vocês estão? Depois de uma semana de descanso, nós estamos aqui de volta às nossas atividades. Então na aula de ciências de hoje a gente vai continuar o objeto de conhecimento, os níveis de organização dos seres vivos. Vocês lembram? A gente falou sobre o sistema respiratório e o sistema digestório. Hoje a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre o sistema cardiovascular, o sangue e sobre o sistema urinário, certo? Vamos desenvolver a mesma unidade temática, vida e evolução, e a mesma habilidade, habilidade 6. Vamos lá para a aula. Pessoal, para iniciar falando sobre o sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, é o sistema responsável por transportar o sangue para o nosso corpo, dentro do nosso corpo, no nosso organismo. Vocês conseguem, e o responsável por bombear o sangue é o coração. A gente consegue, pessoal, sentir o coração pelo nosso pulso, no pulso esquerdo, aqui no nosso pescoço, dois dedos abaixo aqui do maxilar, a gente consegue também sentir esse coração, como é que a gente fala popularmente, batendo. Então, como eu falei, o sistema circulatório, ou cardiovascular, é responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes de oxigênio. É formado por o coração, que eu falei, que bombeia o sangue, é nosso motor, podemos dizer assim, e os lados sanguíneos, que são tubos por onde o sangue passa. Os três principais são as artérias, veias e os capilares. Como vocês viram aí na imagem da direita, o órgão propulsor, que é o coração, e representando também os lados sanguíneos, que são as artérias, as veias, os capilares e o sangue, né, pessoal? Galerinha, e falando um pouco sobre o coração, o nosso coração, o coração dos seres humanos, assim como de outros domíferos, como, por exemplo, o cachorro, o gato, o cavalo, certo? É um órgão muscular formado por quatro câmaras. Como assim quatro câmaras? Dois átrios, átrios direito e esquerdo, e dois ventrículos, direito e esquerdo também. Os átrios são as câmaras responsáveis por garantir o recebimento de sangue, o nosso sangue, no coração, certo? Enquanto os ventrículos são as câmaras responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. Então, o sangue entra, pessoal, pelo átrio, certo? Entra no interior, certo, do nosso coração pelo átrio, e o ventrículo é responsável por bombear esse sangue para fora do coração. Do lado esquerdo do coração, percebe-se a presença apenas de sangue rico em oxigênio. Então, pessoal, é importante saber que do lado esquerdo do coração, a presença é maior, maior não, é só de sangue rico em oxigênio. Enquanto do lado direito, observa-se a presença apenas de sangue rico em gás carbônico. No coração, ainda a presença de quatro válvulas, que impede o refluxo do sangue, permitindo desse modo o fluxo sanguíneo. Então, é um fluxo constante, pessoal, certo? O fluxo de sangue no nosso organismo é contido. Então, como vocês veem aí na imagem à direita, tem a veia, a carga superior, a artéria, a horta, que é muito importante, a artéria pulmonar, o átrio esquerdo, vocês estão vendo? O átrio direito e o átrio esquerdo, que é por onde o sangue entra no coração. E o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito é onde esse sangue vai ser bombeado para fora do nosso coração, do nosso corpo, certo? Vamos falar agora, pessoal, sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são um grande sistema de tubos fechados por onde o sangue circula. Com certeza vocês já viram, se tiram as veias do nosso braço, por exemplo, né? Tem veias que são mais amostra. Então, a gente vai, se vocês já tiraram sangue, fizeram o exame de sangue, certo? Onde a enfermeira ou a pessoa que tira o sangue, certo? Com a seringa, puxa o sangue com a veia. Eles procuram uma veia, né? A veia do nosso braço aqui. Então, os três principais vasos sanguíneos encontrados no corpo, como eu falei, são as artérias, as veias e os capilares. As artérias são vasos que levam o sangue a partir do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Então, é o responsável por levar o sangue do coração para os órgãos e os nossos tecidos. Desses vasos, o sangue corre em alta pressão. As artérias ramificam-se em arteríolas. Os capilares são vasos sanguíneos muito delgados, delgados afínios, viu, pessoal? Que garantem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo. E as veias, é mais conhecido, né, pessoal? As veias, a gente pensa que qualquer vaso sanguíneo do nosso corpo é, são as veias. Mas também tem artérias e capilares. Então, as veias são capilares sanguíneos que convergem para as chamadas vênulas, as quais convergem para as veias. As veias são os vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. Enquanto as artérias, elas transportam e levam o sangue a partir do coração para os outros órgãos, para os nossos órgãos e os tecidos, certo? As veias é responsável por o sangue voltar para o nosso coração. Pessoal, e sobre o sangue? A gente era menor, né, a gente tinha até medo, a gente ainda tem medo de sangue, a gente se machuca, que sai sangue, né? Mas sabemos que o sangue é muito importante no nosso corpo, certo? O sangue está também em constante movimento no nosso corpo, circulando. Então, o sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células suspensas no plasma. Ele circula por todo o nosso corpo através das veias e das artérias, como eu falei anteriormente. As veias levam o sangue dos órgãos e tecidos para o coração, né, que eu falei, enquanto as artérias levam o sangue do coração para os órgãos e tecidos. Então, um faz o trabalho inverso do outro. Já as células recebem sangue através de vasos sanguíneos de menor porte, denominados de arteríolas, vênulas e capilares, certo? Pessoal, e o sangue tem quatro constituintes. O plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas sanguíneas, certo? A função do plasma, pessoal, é transportar nutrientes e substâncias tóxicas. Os glóbulos vermelhos é transportar oxigênio e algum dióxido de carbono. A função do glóbulo branco é defender o organismo e das plaquetas sanguíneas é a coagulação do sangue, certo? Tem as imagens aí, ó, que eu estou passando para vocês. E enxergarem melhor, sabe? O plasma, certo? Glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, chamados leucócitos, certo? E as plaquetas. Pessoal, como eu já falei, o das funções básicas do sangue é o transporte de substâncias, leva oxigênio e nutrientes para as células. E também retirar dos tecidos as sobras das atividades celulares, como gás carbônico produzido na respiração celular. E conduzir hormônios pelo organismo. O sangue desempenha um importante papel de defender o corpo das ações, das ações de agentes nocivos ao nosso organismo, certo? Que pode nos prejudicar e pode causar doenças a nós. Vamos falar agora, pessoal, sobre o sistema urinário ou aparelho urinário. Esse sistema é responsável pela produção e eliminação da urina. Possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circulam no nosso organismo. E envolve todos os órgãos, como o rim, né, pessoal? Que o rim que filtra, além de filtrar, filtra o nosso sangue. Então, é muito importante, pessoal, a função do rim para o nosso organismo. É importante também que a gente mantenha esse rim saudável, nos hidratando, certo? E não tendo uma alimentação também balanceada, uma alimentação boa, para não prejudicar os nossos rins e também nenhum sistema, certo? Para o nosso organismo. O sistema urinário é composto por dois rins e pelas vias urinárias, formadas por dois ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Pessoal, então, os rins são os principais órgãos excretores do corpo humano. São responsáveis pela produção da urina, certo? Que contém resíduos expelidos pelo organismo, certo? A partir do momento que a gente se hidrata, toma água, certo? Os rins é que excretam, botam para fora a nossa urina. E controlam a quantidade de água e de sais minerais no sangue, certo? Então, é um processo de filtração, podemos dizer. Então, as vias urinárias, pessoal, os ureteres, aí no lado direito, tubos medindo cerca de 28 centímetros e conduzem a urina dos rins até a bexiga. A bexiga urinária é uma bolsa muscular que armazena a urina até ser expelida. Até aquele momento que a gente sente vontade de ir ao banheiro, certo? Ela, com curiosidade, é que a bexiga, dependendo do organismo, ela suporta até um litro e meio de urina ou mais. Mas não é indicado, pessoal. Não é prejudicial aquele fato, aquela mania que a gente tem, às vezes, de segurar a urina, certo? E não ir ao banheiro no momento que a gente sente à vontade, certo? Não é recomendado fazer isso. E a ureta, que é um canal que leva a urina ao esterior. No homem, é 18 centímetros e na mulher, 6 centímetros. Então, pessoal, a segunda parte da nossa aula, do nosso capítulo, se encerra aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido sobre o sistema cardiovascular, ou circulatório, sobre o nosso sangue e sobre o sistema urinário. Na próxima aula, a gente vai falar de um novo sistema, o sistema endócrino. Falar de hormônios também e suas funções, certo? Então, se aprofundem, estudem mais e até a próxima aula e bons estudos. Música 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 Música